A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A maioria das palavras são sobre informática e tecnologia. Acho que o grande barato do computador é a gente conseguir levar o nosso trabalho para dentro do computador e não botar computador no nosso trabalho. Acho que o mais divertido da computação gráfica é que você pode fazer o que você quiser, passar pela sua cabeça ou por trás dela. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu gosto de cinema desde a infância, porque meus tios, por parte de mãe, sempre trabalharam de alguma forma com cinema, mas não na parte artística. Meu tio, o Spartaco, já falecido, ele consertava projetores, ele montava salas. Então eu vivia já nesse meio. Eu sempre desenhei, desde menino eu desenhei, desde que me conheço por gente, eu desenhei. E com 12 anos de idade eu fui selecionado para fazer um curso de animação no Museu da Imagem e do Som, aqui em São Paulo. Desde cedo eu fui criando um sonho de um dia crescer, né? E dar continuidade a tudo aquilo que eu via e poder deixar a mesma geração, a geração que vem atrás de mim, aquele mesmo encantamento que um dia eu tive quando um menino. Eu me interessava muito por cinema e não sabia absolutamente nada. Aí eu fui para os Estados Unidos, fiz um curso desses básicos de cinema, que ensinam absolutamente tudo. Tinha várias escolas que eu tinha pesquisado na Europa e entre elas tinha uma que me interessava muito, que era uma escola, o INSES, em Bruxelas, na Bélgica. Que era uma escola das raras escolas europeias que tinha especializações técnicas. E eu tinha interesse pela montagem. Meu primeiro contato, minha primeira chegada no Brasil foi trabalhar como assistente, que é um pouco o processo que todas as pessoas em cinema fazemos. Eu fiquei praticamente um ano nessa assistência, tinha feito meus estágios na Europa já, e depois entrei já a trabalhar como montadora. Quando eu cheguei no Brasil, em 88, eu fiz um filme, que foi o Festa do Hugo Giorgetti, e fiquei anos sem ter nenhum trabalho de longa. E aí eu comecei a fazer publicidade, porque não tinha absolutamente nada, e publicidade é uma área sempre muito boa. Eu comecei trabalhando em mixagem de filmes de televisão, velhos filmes de televisão, como o Túnel do Tempo, o Períso do Espaço, isso das séries antigas, Missão Impossível, enfim. Isso na IC. Ao mesmo tempo, a gente começava também a mixar publicidade. A carreira realmente deslanchou quando surgiu em São Paulo o Estúdio Álamo, aonde eu fui trabalhar lá. Passei um período de quatro anos na TV Cultura, fazendo montagem, que é uma coisa que eu também sempre gostei, e eu mesmo finalizava o som dos meus filmes. Eu trabalhava como ilustrador, fazia ilustrações para publicidade, para revistas, para jornais, usando técnicas tradicionais, aerografia e desenho, lápis de cor, ou seja, o mundo real da ilustração. E gostava muito de cinema, gostava muito de efeitos. Durante uma certa época, começou a aparecer no ar as vinhetas da TV Globo. E foi uma época que o pessoal despertou, aliás, o mundo inteiro na época estava despertando para a viabilidade de se usar computadores para outra coisa que não cálculo. Então, começaram a ser feitas as primeiras animações, que ainda eram rudimentares. Nessa ocasião, eu conheci o meu sócio, o Serginho, e a gente resolveu comprar um computador doméstico e experimentar umas novas técnicas de ilustração que poderiam ser feitas em micros, assim, razoavelmente baratos. E foi assim que a gente começou o Vector Zero. Desde que eu era pequeno, eu comecei a conhecer tecnologia, foi quando surgiu o computador. Então, o que aconteceu? Eu tive a oportunidade, desde os 12 anos, mais ou menos, a mexer com o computador. Então, foi uma fase, então, eu peguei a fase inteira, né? Desde o surgimento dos primeiros microcomputadores até agora, que são super máquinas que você pode ter na tua casa. O processo de edição é extenuante, é uma coisa muito minuciosa. A gente divide, basicamente, em edição de diálogo, edição de efeitos, edição de ambientes. Efeitos são ruídos, né? Ambientes, aí o que a gente chama de ruído de sala, que são todos os sons que podem ser reproduzidos em estúdio. Música, edição de música, edição de alguma coisa especial, algum ruído especial. Sempre tem, por exemplo, alguns filmes têm necessidade de uma coisa que eles chamam de sound designing, que, na verdade, isso nem tem em português mesmo, que é um som específico e que tem que ser criado especificamente para o filme. Eu acho que, mais ou menos, são essas etapas de um... e dublagem, é claro. Nós temos uma cena aqui que é dentro de uma lanchonete. E os dois atores principais estão conversando e tem algumas pessoas na lanchonete conversando. O que a gente tem que fazer, na verdade, é... Quando foi filmado, as pessoas da lanchonete não estavam falando nada. Elas estavam simplesmente fingindo que estavam falando ou falando muito baixo. Então, uma parte da dublagem, o que é? É preencher vozes nessas pessoas que estão nas mesas para trás, para dar uma sensação de realidade, para dar presença nessa... para não ficar um som genérico de vozes. Visualizando aqui nessa mesa, cada uma delas vai para uma dessas coisinhas aqui, que são chamadas de canais de áudio. Então, aqui eu vou ter o ruído do cara andando, aqui eu vou ter o ruído do cara tirando papelzinho, aqui eu tenho não sei mais o quê, aqui eu tenho porta abrindo, aqui... E assim por diante. Aí eu tenho a música, tenho o diálogo e a coisa vai embora. A função do meu trabalho é exatamente pegar tudo isso, que poderá ter 20, 10, 40, 60, 80 pistas, depende do tamanho do filme, em termos de complexidade, juntar tudo isso para que você vá na sala de cinema e assista um filme com som. Quer dizer, basicamente, a mixagem é a mistura de todos aqueles elementos sonoros de maneira que você consiga ouvir tudo bem, claramente e nas horas certas. É um exemplo de como a edição de som, às vezes, pode afetar bastante o filme em si. Não fica só uma coisa de fundo, mas uma coisa de frente. Por exemplo, no filme do Hugo Giorgetti, O Sábado, onde muitas coisas acontecem pelo prédio sem você vê-las. Então, tem cada andar, a gente estabeleceu que cada andar alguma coisa estava acontecendo. Tinha um andar que tinha uma criança que chorava, tinha um andar que tinha um programa de televisão. E tem uma cena no filme, onde, nas escadas do prédio, que é escuro total, e tem um diálogo entre o ator principal e o preto. E tudo isso acontece com o som, foi tudo criado. Quantas pessoas estão aí? Cinco, em princípio. Em princípio, são cinco ou não são cinco, afinal? A montagem é um momento muito rico do filme. É um momento, eu diria, o momento em que o filme se constrói realmente, porque da etapa da escritura de um roteiro, a filmar esse projeto escrito, e chegar na montagem, com esse material captado, seja em filme, seja em vídeo, e se dispor a começar a construir com essas imagens que efetivamente se tem, com esse som que foi criado, é o momento em que a gente faz o filme. O material que chega na sala de montagem é um material que foi filmado completamente fora da ordem do roteiro. Ele foi filmado conforme as necessidades da filmagem. Então, o que a gente faz na sala de montagem? O material chega, a imagem vem por separado, o som vem por separado, e a primeira etapa é sincronizar. Uma vez que esse processo estava organizado e acompanhava a ordem cronológica do roteiro, entra a figura do montador com o diretor para começar a trabalhar com o filme. E aí, começa uma primeira visão geral do material, começa um primeiro corte do material para começar a dar corpo e estrutura. Eu fiz várias corta-metragens, corte do Fernando Bonazzi. Os caras não se decidem. Filha da puta sumiu de novo. E esses AR-15? Você já pegou, não? Não. Será que a gente vai ter que treinar com isso, né? Fizeram a cagada de comprar, agora alguém tem que usar. Domingo Carcaro. Para nascer em Portugal. Atualmente, estou montando o loga-metragem do Luiz Henrique Pereira, do Gal. Comecei a operar a câmera e comecei a sentir um pouco de falta de movimento de câmera. Estadiken é esse equipamento que você acopla ao corpo e você se movimenta e a câmera não tem aquela trepidação normal da câmera na mão. Ela anda suavemente, você pode até mudar de eixo assim, o terceiro eixo, e você não tem aquela trepidação. Você pode até subir uma escada que a câmera não treme. Por exemplo, nesse vídeo sobre reciclagem de lixo, a cena que vocês vão poder ver, seria impossível fazer com outro equipamento que não o Steadiken. Uma que o terreno era totalmente acidentado e em curvas diversas, onde a câmera mudava de altura, e, aliás, nesse caso, era um plano circular, onde um momento era baixo, subia-se uma rampa, depois descia novamente, e havia um sincro entre os dois atores, que você, com o Steadiken, você pode fazer a velocidade e mudá-la de acordo com a necessidade. Cena 2, 45 a 50, take 1, fita 24, 25. A cabeça eletrônica, ela não leva o operador. O operador fica no solo, você põe essa cabeça, por exemplo, em uma grua, que vai subir e você vai controlá-la do solo. No central, por exemplo, a hora que o personagem central da Fernanda chega num condomínio, a câmera, ela chega de ônibus, a câmera vem bem baixinho, coisa que não seria possível, bem baixinho, ela chega, para, ela conversa com uma pessoa que conversa com uma que está em cima do telhado e a câmera rapidamente sobe e revela num mar, digamos assim, de casas iguais que iria dificultar o personagem encontrar quem ela estava procurando. Isso é impossível de fazer com qualquer outro equipamento. Uma, movimento rápido, rasteiro, e outra subida rápida, bem rápida, olhando para baixo. e outra subida rápida, sim, O que vocês estão vendo é a ponte de comando, a casa das máquinas da Vetora Zero, se você preferir. Tem 17 estações Silicon Graphics, alguns PCs, alguns Macs, que a gente usa para fazer trabalhos acessórios. O procedimento de trabalho varia de acordo com o job que a gente está trabalhando. Acontece, eventualmente, se a gente produzir um filme inteiro de 30 segundos ou de um minuto só com computação gráfica, a gente tem uma interferência muito grande, quase tanto quanto um diretor de cinema. Então, a gente recebe muitas vezes um roteiro e a gente decupa esse roteiro. A palavra decupar é jargão típico de cinema. Você divide isso em cenas, escolhe os enquadramentos, as tomadas de câmera, as posições de câmera, os cortes, quanto tempo vai durar cada cena, transforma isso em uma historinha e aí filma, ou seja, senta no computador e produz. Nesse caso, eu tenho a função de um diretor de cinema. As outras vezes, que são as mais frequentes, a gente trabalha junto a um diretor de cinema, que vai captar a parte ao vivo, e discutindo com ele, a gente chega a conclusões em como filmar, ou seja, a gente interfere no trabalho do diretor e o diretor interfere no nosso trabalho, de maneira que a gente possa casar bem as duas coisas, efeitos, computação, animação e imagem filmada na melhor maneira possível. Eu consigo lembrar de um trabalho em particular, que foi desafiante no sentido não de ser produzido, porque a gente tinha completa e total segurança de que era capaz de fazer, mas no sentido de convencer as pessoas no meio, as pessoas de produção e de criação, em que você podia usar a computação gráfica para resolver um problema como esse, que é o caso de um filme que a gente tinha que fazer uma nota de dinheiro, dormir na cama, roncar e tal, e virar para o lado, e um outro filme que veio em seguida em que a notinha fazia ginástica. E um outro caso recente, que eu me lembro que eu fiquei muito assustado, na hora que eu peguei o roteiro, foi o filme das nuvens. Tem um rosto modelado em três dimensões, que recebe a imagem de uma nuvem, que foi filmada. Isso tudo é composto depois com a cena ao vivo, e depois pós-produzido, para que os volumes do rosto ondulem, com aquela turbulência característica de nuvens. Ou seja, esse foi um grande desafio que assustou muito, que deu muito trabalho até ser concebido. A Lobo começou com três amigos que se juntaram, que trabalhavam com computador, e se juntaram para atender, de início, o mercado publicitário de efeito especial. Entre os últimos trabalhos que a gente fez, tem uma cena do Forol, onde eles tinham um problema que era a base de Natal, que tinha que ser mostrada no filme. Na verdade, foi filmada em Jacarepaguá, e eles só conseguiram um avião da Força Aérea Americana. Então, a gente tinha que encher o pátio da base de aviões. Então, a gente fez isso com efeito em três dimensões. A cena final ficou desse jeito. A gente fez uma sequência razoavelmente longa, em que toda a produção de fogos que aparece no filme, que é uma coisa meio mágica, meio de sonho e tal, foi tudo produzido digitalmente e combinado perfeitamente com todos os rigores de produção, combinado com a ação captada ao vivo, aqui nas máquinas da vetora. A produção do Espantalho começou com uma missão em Minas Gerais, com a produção das fotos, que depois de ter feito o roteiro e o storyboard do filme, eu fui com a Priscila Prade, que é a fotógrafa do filme, fomos para Minas Gerais, com todos os objetos de cena, e produzimos os fundos, onde a menina se movimentaria. Feita essa parte de produção fotográfica, eu ampliei todas as fotos, escaneei todos os elementos das fotos que foram feitas e comecei a trabalhar os cenários do filme. Então, recortava tudo isso digital, recortava uma casinha, colocava numa grama com fundo de céu, e comecei a montar e criar os fundos. Em cima dessas fotos é que eu, depois de ter imprimido essas fotos, comecei a trabalhar a animação da menina. Aí passa esse processo de animação que eu acabei de falar, e depois a gente parte de novo para unir as duas coisas no computador. Então eu tenho lá a minha fotografia, a minha menina colorizada, e junto os dois numa única coisa. O último passo também para o término do espantalho, depois que tudo isso está pronto no computador, então a gente pega e transfere todos aqueles fotogramas que foram compostos para cada cena, para a película, para o 35 milímetros, no caso do espantalho. Isso é feito através de um equipamento especial que transfere as imagens direto do computador para a película. Quando a gente fala de tecnologia de ponta, hoje é um termo um tanto quanto desgastado, porque praticamente não existe mais tecnologia que não seja de ponta. Então muita gente que trabalha na nossa área acaba propagandeando que tem estações Silicon, que usam o mesmo computador que o Spielberg, que o Lucas usa para fazer o Jurassic Park. Na verdade, todo mundo que trabalha nessa área tem esse mesmo equipamento, é o básico, é o zero. Hoje em dia, um adolescente pode, se quiser vender o carro e comprar o equipamento com esse dinheiro, comprar o equipamento e o software que a gente tem aqui. E o desempenho é bastante similar ao que a gente observa atualmente nas máquinas Silicon. Então o interessante é que eu posso trabalhar, eu posso executar um trabalho, entregar um trabalho, fazendo em casa, no meu quarto, e dá muita risada na hora que eu estou assistindo TV, falando, nossa, essa vinheta foi o que fiz, ah, esse seriado foi o que fiz. A mudança de tecnologia foi uma ruptura absurda na vida do cinema, acho que em geral, porque acho que isso não foi só na parte de edição de som, isso aconteceu por todas as fases. Aconteceu uma coisa meio similares com a chegada do vídeo. Teve um susto pelo lado dos profissionais, uma atitude um pouco de não querer aceitar uma nova tecnologia em uma primeira instância, como uma coisa que mudava o conceito, mudava o conceito da criação, da construção, da estrutura. No geral, aqui no Brasil, tirando raras exceções, existe um certo horror à técnica. A técnica, o lado técnico de qualquer trabalho é visto aqui como uma coisa espúria. A criação é sublime e a técnica é espúria, ou seja, o fato de você se envolver com questões técnicas parece desanimar ou assustar muitos diretores. Muita gente não quer se ver envolvida com isso, tem um certo desprezo, que eu acho injusto. Eu acho que, hoje em dia, as pessoas estão mudando um pouco esse ponto de vista. O computador é bárbaro no sentido de poder te dar inúmeras possibilidades ao mesmo tempo. Então, isso faz com que você aprenda muito mais. Então, antes, no caso de ilustração, por exemplo, eu fazia uma ilustração, demorava uma semana para fazer, ou três dias, dependendo do trabalho, e uma vez concluído, eu não tinha como mexer nisso. Com o computador, eu tenho a possibilidade, passo a passo, e aprendendo, e trocando, e mudando. Então, isso faz com que eu aprenda muito mais rápido, se abre um leque de novas possibilidades para mim. Então, enquanto artista, eu consigo criar mais e aprender muito mais em cada dia, em cada trabalho. Porque computador também, ele entrou como um auxílio na criação, independente. Porque você está mexendo no computador, então tem um filtro que você está mexendo, de repente você acerta ou erra um filtro, e dá uma solução que você não estava esperando. Você fala, olha, isso é interessante. Então, você acaba criando com o computador sem querer. Para mim foi um processo mais ou menos normal, porque eu já trabalhava em vídeo, trabalhava em cinema, e sempre fui interessada, sempre me interessei por sistemas novos, nunca me assustaram, pelo contrário, acho que a gente sempre queria... que são ferramentas, são ferramentas, e quando são boas, eu gosto. E essa edição de imagens digitais é uma ferramenta muito boa. A gente inaugurou essa máquina aqui com o Kenoma. O Kenoma é da Liane Café, foi o primeiro longa-metragem que a gente editou nesse sistema novo. Jonas, olha só que delíquo. Agora vamos levar o cabo lá para cima. Essa mudança tecnológica tem só vantagens a nível técnico. Alguma desvantagem que acontece é a seguinte, existe muita ignorância a respeito disso. Então, parece, ah, está no computador, não tem problema nenhum, aperta o botão e resolve tudo, quando não é verdade. O processo, ainda assim, é lento, é um processo longo, é um processo que tem que ser passado. Eu não acho que o mixador venha a ser substituído. O que eu acho é que ele terá uma série de recursos técnicos atrás dele, do lado dele, seja o esquerdo, direito e na frente dele, que poderá facilitar muito mais o trabalho e oferecer uma qualidade melhor. Isso, pelo menos, é o que eu imagino. Se há um mercado para cinema de animação no país, eu vou encontrá-lo. E é o que eu busco, na verdade. A minha verdadeira paixão é poder continuar fazendo cinema, continuar podendo fazer, criar as minhas coisas. O mercado de efeitos especiais está crescendo bastante, acho assim. Tem cada vez mais produtoras também fazendo e mais gente interessada. Hoje em dia você não vê quase uma peça publicitária que não tenha interferência em algum processo de computação gráfica. Estamos num momento bom. A gente tem trabalho, as produções, com as leis de incentivo, as produções estão se fazendo. Está se conseguindo produzir. Temos cinema. A gente está conseguindo trabalhar e sobreviver com o que a gente faz, digamos. A gente está torcendo para... E cada filme novo brasileiro que sai é sempre uma alegria. A gente sempre fica torcendo para estourar a caixa, estourar na bilheteria e tudo mais para uma coisa levar à outra. Quanto mais der certo, melhor para todos. O momento é um momento ótimo. O momento é um momento fantástico, porque você tem produção, todos os produtores e diretores procuram por qualidade, porque você tem um mercado externo que precisa de títulos. Nem que seja... Esqueça até o cinema, mas você tem uma carência de alguns centenas e dezenas e não sei de quantos títulos por ano para você pagar, para você poder exibir em TV a cabo, em circuitos fechados, o DVD, que é uma coisa que está chegando e vai precisar de títulos. Não adianta você ser bairrista, não, porque é um filme brasileiro, vou passar no Brasil. Isso é uma estupidez. Você tem que visar mercado externo. Nem que seja para passar na TV do Zimbábue, entendeu? Quanto mais escolas, melhor. Escolas melhor para a pessoa que está começando. Mas a pessoa que está começando tem que lembrar que está só começando. E escola não é trabalho. É aquela coisa que você tem que sentar ao lado, ver quem está fazendo, aprender errando, aprender vendo, aprender trabalhando. O que eu acho é que o pessoal, quem quer começar, tem que estudar muito, tem que ser muito atencioso, tem que estar com os olhos abertos a tudo. Mas a grande dica é essa, é você julgar o teu trabalho, sabe? Não achar que você está fazendo o máximo, sempre procurar ver que tem alguém que faça uma coisa melhor, né? E explorar ao máximo o software. É difícil dizer quem vai funcionar nessa área, mas em geral é uma pessoa que tem um pé muito bem fincado em alguma atividade artística e tem abertura para trabalhar com tecnologia. Porque também a gente já encontrou muitos profissionais com uma excelente formação artística e que tem um bloqueio com relação a brincar de videogame, como é o trabalho do computador. Se lembrar que por cima de tudo está a gente, está a cabeça da gente, seja ela trabalhando em vídeo, em cinema, com computador, ou seja ela trabalhando com o que, o que fica realmente é esse processo criativo, né? Por mais que você vá querer ensinar um robô, sentimentos eu acho que ele não vai conseguir ter. Porque tem muita coisa que vai estar ligada ao sentimento, àquilo que está acontecendo. É o que a gente fala no molho da polenta, entendeu? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.